Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Rafael Money Crash Mas antes de começar, eu tenho um desafio pra vocês Eu duvido você comentar a palavra secreta desse vídeo aqui em menos de 5 segundos E a palavra secreta é... Jaca! Você tem 5 segundos a partir de agora pra comentar 5, 4, 3, 2, 1... Acabou o tempo! Quem conseguiu, eu vou deixar um coração Estou indo na padaria porque eu tô morrendo de fome E preciso comprar pão pra me comer Ai, ai, deixa eu vir aqui Ai, ai, caramba Nossa, pera, não é policial? Ela acabou de sair da prisão Policial, policial, ei, policial, volta aqui Oi, garoto, o que houve? O que você tá fazendo, policial? Eu tô indo lá na casa nova dos policiais, a casa na árvore Casa nova de policiais? Tchau, tchau, eu tô com rumo depressa Calma, calma, pera, pera Não, não, calma, é rapidinho Vim aqui, policial, vim aqui Como assim você tá indo numa casa nova de policiais? Sim, é que fizeram uma casa na árvore E a gente tá redecorando lá Colocando móveis novos E tudo mais Caramba, nossa, eu não sabia Mas onde é essa casa? É aqui perto Você quer ir lá comigo pra você conhecer? Hum, tá, mas os policiais agora vão ficar todos lá? Não, é só quando eles forem descansar, eles vão pra lá Ah, tá, entendi, tá, tá bom Agora deixa eu ir logo que eu preciso ir rápido Eu quero ir com você, eu quero ir com você, eu posso, né? Pode, vamos Ah, tá bom, vamos lá, vamos lá Tá, e onde fica essa tal casa na árvore? Fica longe daqui? Não, pode vir comigo que você logo vai ver ela Caramba, eu já tô vendo É aquela lá, grandona, lá na frente? Isso, é aquela ali mesmo, você achou legal, né? Nossa, caramba, muito legal Mais uma casa na árvore no meio da cidade Eu nunca tinha visto isso Pois é, foi eu que construí, eu tive essa ideia agora Pera, 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 policial, policial Vem aqui, aquelas ali não são as meninas selvagens? Elas são mesmo as meninas selvagens Acho que elas vieram ver a casa nova Eu não sei não, hein? Elas não podem ver florestas e coisas assim que elas querem morar Elas acham que qualquer tipo de lugar que tem árvore é a casa delas, policial Mas elas não tão bagunçando, então não tem problema Agora vamos rápido que eu tô muito ansiado Ai, ai, eu queria falar com elas Elas são minhas amigas Mas tá, já que você quer tanto subir Depois a gente quer conversa com elas Tá, vem logo, vem logo, vem logo, vem logo Tá bom, tá bom Ai, ai, caramba, tá, tô subindo Essa é a casa mais bonita que eu já vi em toda a minha vida É muito maneira mesmo Nossa, caraca, que legal Nossa, e vocês já colocaram até um filtro de água aqui, policial Sim, eu coloquei Agora a gente precisa terminar de trazer os móveis Deixa eu ver Tem pouca coisa aqui ainda, tá vendo? Ah, caramba, tá Mas o que ainda falta colocar aqui em cima que vocês vão trazer? Eu ainda não sei A gente vai procurar E olha como tem toda a visão da cidade aqui Nossa Isso é muito legal E desse lado de cá, você já viu? Olha só Claro, tem a visão do mar É do mar não, né? Que é uma lagoazinha Olha, parece que tá tendo até uma festa Ô, policial, você tá vendo ali naquela piscina? Quem tá ali? Estou vendo Vê se você consegue ver mais de perto Opa Ô, policial Como você desceu aí? Caramba, que legal Dá pra descer aqui Ai, ai Tá Olha quem tá lá Você consegue ver quem tá lá dentro da piscina? Eu não consigo ver direito Parece Deixa eu ver Não tá dando pra ver muito bem Por quê? Tá muito longe? Tá muito longe Mas você consegue ver que tem duas pessoas ali dentro da piscina? Tem quatro pessoas Isso, é Sabe quem são aquelas duas ali da ponta? São as policiais também As policiais de biquíni Elas estão em festa Ao invés de estar trabalhando É Eu vou falar com elas Vamos lá Ai, vamos lá Vamos lá Tá bom Caramba, eu desço Eu não sabia Agora Eu tô cheia de trabalho aqui na casa nova E as bonitas estão lá Tomando banho de piscina Ai, ai, caramba É verdade É verdade Tá, vamos lá Olha Pelo que a gente viu Dá pra gente passar aqui por trás Que a gente tem acesso ali Bem fácil A casa da piscina Vem Olha Parece que é bem aqui Olha Tem esse muro aqui É só a gente tentar subir aqui Olha, policial Dá pra subir aqui, ó Isso, isso Muito bem Olha Aí conseguimos Mãos ao alto Mãos ao alto É, calma, calma Não faz isso Vocês estão fazendo o que aqui Suas policiais folgadas? É verdade É verdade A gente viu vocês lá de cima da casa da árvore Pois é Acabou a festa Todo mundo vai pra casa Todo mundo vai pra casa Acabou a festa Não, não, não Pera, pera Não, não Pera, pera, policial Acabou a festa nada É só falar pra essas duas policiais Irem com a gente Deixa o pessoal aí Acabou a festa, Rafael Acabou a festa É, por que acabou a festa? Cadê a dona da casa? Quem é a dona da casa? Ai, ai, caramba Cadê, cadê a dona da casa? Ô, policial Eu acho que é melhor Deixar a festa rolando A gente só levar as policiais Pra ir ajudar a gente Rafael, eu quero saber Eu quero saber quem é o dono dessa casa Eu não sei Você é o dono da casa, moço? Oi, moço É você o dono da casa? Não? Ah, tá bom Você sabe quem é? Você sabe quem é? O que? As policiais? Caramba Essa casa é das policiais? Elas estão fazendo uma festa aqui? O quê? Nossa Olha isso, Rafael Elas têm uma casa de piscina E estão fazendo festa Olha as suas duas pilandras E chamaram a gente pra festa na piscina Pois é, tá vendo? Estão aqui Quer saber? Quer saber? Todo mundo pra casa Todo mundo vai pra casa Todo mundo pra casa, nada Ô, policial Eu posso pular na piscina? Posso? Tá, então pera Deixa eu tirar aqui a minha camisa Também vou, então Vou dar um mergulho aqui Todo mundo vai aí Tô nem aí Vou tomar banho de piscina também Eu também Já que tá todo mundo aqui Então Caramba, que legal Eu tô dando uns mergulhos, Rafael Minha água tá muito boa Eu tô um pouco brava, Rafael Com essas policiais folgadas Eu quase me afoguei Rafael, levanta daí, seu malu Nossa, caramba Eu tava vendo quanto tempo eu consegui ficar embaixo d'água Eu quase me afoguei Você tá ficando, hein, Malu O que é essa menina aqui? Ela não Ela não é aquela Arlequina? Ih, é a namorada do Coringa Oi, Arlequina Era pra ela tá presa Você sabe, né? Não, não, não Ela é minha amiga Deixa ela aí Não é pra ela tá presa, não E essa daqui? Essa daqui é da polícia também É a guarda do Raul de 6, isso Tá, policial Acho que é melhor a gente ir embora agora E ir lá pra casa na árvore E voltar a arrumar as coisas, né? E essa daqui do trampolim? Sai daí, sua maluca É a policial Você tem que me ajudar Sai, sai Calma, calma Ela disse que quer pular Ela disse que quer pular Eu que vou pular Eu que vou pular Tá, tá, tá Pira ela, Rafael Tá, tá, tá Então vai logo, policial Pula logo lá Eu que vou pular agora Isso sim Ai, não Ai, pronto Pulei Ai, caraca Nossa, tá, tá, tá Eu acho que é melhor eu ir logo Já tô aqui em cima te esperando Tô indo Calma aí Ai, ai, viu Você tem que parar de se mexer, tá Olha, o que que a gente vai arrumar primeiro aqui, olha Caramba, parece que tem até um ursinho aqui De quem é essas coisas? Esse ursinho São minhas Olha, eu quero colocar essa câmera em outro lugar O que você acha? Essa câmera? Tá, tá, tá Onde você vai pôr? Eu quero botar ela aqui nesse cantinho Ah, tá Deixa eu ver então Pera, vamos ver se a gente consegue tirar Caramba, essa câmera é difícil de tirar Pronto, tá Onde você vai colocar? Tá Aqui Você colocou no mesmo lugar Não foi não Tá Não, pera Eu acho que é melhor a gente colocar ela Aqui, ó Pronto Acho que ali ficou melhor, né Tá bom Então é isso, Rafael Eu vou te agradecer pela sua ajuda Porque agora eu preciso trazer os outros móveis Quais móveis faltam? Olha, porque aqui já tem bastante coisa Até lápis tem aqui Ai, ai Ai, tá bom então Tá Então tudo bem Muito obrigada E como você foi muito gentil E você também é bem bonitão, né Nossa, olha seus músculos Não, mas é porque eu tirei a blusa só pra entrar na piscina Ai, que bonito Não, já vou colocar de novo Tô com vergonha Para com isso Não, não, não Vou colocar de novo Não, para com isso Já coloquei de novo Não, quero Você tá bonito Que agora me deu até um pouco de vontade De te dar um beijo O quê? Não, não Para com isso Para com isso Me deixa embora Me deixa Não, ai Eu tô preso aqui Não, não, não Não, e agora como eu vou sair daqui Não, sai Você é tão bonito Não, não, não Que me deu vontade de te dar muitos beijos Não, não Que me dá beijos nada Eu quero sair daqui Não Ai, eu vou escapar por aqui Já sei Isso, pronto Ai, aqui ela não vai me pegar Não, não Sai pra lá Sai pra lá, policial Eu não quero que você fique me dando beijos Ai, caramba Volta aqui, Rafael Onde você tá indo? É perigoso Aqui você não vai me achar Aqui você não vai me achar Ai, ai Ela não tá me vendo Ela não tá me vendo Onde ele foi? Ela não tá me vendo De jeito nenhum Ai, ai, caramba Vai escondido Ainda bem que ela não sabe Que eu tô no telhado da casa Rafael Eu vou ter que ficar silêncio Senão ela vai me achar Cadê você? Ai, ai Ela não tá me vendo Ela não me viu ainda Será que ele desceu? Eu acho que ele desceu Ela acha que eu fui lá Pra dentro da casa Agora é minha hora de descer Cadê ela? Cadê ela? Deixa eu ver Deixa eu ver Rafael, você tá aqui? Cadê ela? Ai, ela tá aqui Vou fechar a janela Ai, eu vou ficar escondido Olhando ela Ela não tá me vendo De jeito nenhum Agora eu vou deixar Ela presada e ir embora Rafael Ei, olha aqui Aqui na janela Você tá Não, não Eu tinha prendido a janela Você lá fora Não, não, não Aonde você foi, garoto? Eu fiquei escondido Eu sei Sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Vem aqui Deixa eu te dar um beijo Não, não Que dá um beijo Agora eu escapo por aqui Ela não vai me ver Agora eu fecho essa janela Ai, ela não tá me achando Ai, ai, agora sim É a hora de eu ficar escondido E ela não vai me ver Pera, pera Antes dela descer Eu vou ficar escondido aqui Pronto Ela não vai me ver Será que ela tá me procurando? Ai, ai, caramba Será que ela tá? Esse menino é maluco Ele só se escondeu Eu acho que eu até caí aqui no chão Procurando ele Ai, acho que eu machuquei meu pé Pera, eu tô escutando O que houve? O policial, o que aconteceu? Eu acho que eu levei o topo Caí da casa da obra O que? Você caiu? Onde você tá? Aqui embaixo Vem me ajudar Não, eu não acredito Ela caiu Ai, tá aqui Olha, eu tô aqui Eu tava lá em cima Escondido, sua bobinha Então tá bom Não Não Isso foi um plano seu Pra me beijar Não, não acredito Não acredito que isso tudo foi Um plano Não, sai pra lá Sai pra lá Sai pra lá Não, quer saber? Eu já te ajudei Eu já te ajudei a arrumar a casa da obra Então eu vou embora de uma vez por todas Tá bom? Vem aqui Eu vou te beijar Não, quem vai me beijar nada? Me deixa quieto Me deixa em paz Tchau 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 Tchau